Olá minha gente, estou gravando mais um vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês como é que ficou aqui o galinheiro que eu tinha informado a vocês que eu ia fazer umas mudanças aqui né deixar as galinhas mais para lá e sobrar mais espaço para mim eu vou mostrar para lá para vocês vamos lá olha aqui ó a minha minha área era até aqui assim ó então eu não sobrava muito espaço para mim aqui eu restou um sobrou-se portão aqui então essa aqui ó aqui onde está essa árvore aqui ficava a cerca então não tinha muito espaço para cá então olha aqui ó o que sobrou aqui tem um resto de madeiras isso aí tudo vai para o fogão né então olha aqui ó sobrou tudo isso aqui ó tudo isso aqui gente ó então aqui ó as minhas galinhas estão tudo aqui menos espaço para elas mas eu deixei tudo certinho ali tem um bebedouro lá adiante tem mais água e mais água para elas né então ali tá o galinheiro delas eu dei uma limpada né é então tem bastante sombra aqui então elas ficam aqui todas elas aqui ó e muitasoses né com frente com as ganhas felixão dançades né não é tg esperamos já para 돈 um um bom pouco até aqui deste certainly por aqui ó no meu conhecimento aqui ó aqui tem uma frutinha tá nascendo ele e ó ali ó é Olha ali como ele está, está nascendo, então tem bastante frutinha já vindo, então tem mais espaço aqui, olha aqui um pezinho de coqueiro, vamos debutear, aqui tem uma graviola, está bem bonito, aqui é um pezinho de goiaba, olha ali já está dando frutinha, olha ali minha bananeira, olha gente, outro pé de goiaba aqui, então aqui eu pretendo, eu vou tirar aqui os restos que restou, por exemplo tela, vou tirar, só que eu vou levantar um pouco mais o muro ali, então olha aqui, eu trouxe algumas terras aqui para me ajeitar, aqui eu vou plantar algumas pés de aipim, esse setor aqui, olha tudo isso aqui ficou para mim, aqui olha tudo, olha gente, aqui é um pé de butiá, graças de coqueiro, é uma palmeirinha né, aqui olha, aqui tem o meu pé de urucum, eu botei um pouco de terra aqui, que eu vou espalhar isso aí, vou esperar a chuva vir, vou ver onde fica alagado, e aqui é um bom espaço que ficou para as galinhas, olha aqui ó, aquela branquinha fugia muito, ela foi fugindo, aí eu descobri que tinha um buraco aqui ó, ó gente ó, então ficou bem, um espaço bom para elas, ali está o galinheiro delas, então estão bem tranquilas aqui, aqui tem um pé de laranjeira com bastante frutinha, olha gente, olhem só, que legal, esse aqui é um pé de três marias né, também é caído ali, mas, olha aí, aqui um pé de pitangueira, né, ali um boldo, um pezinho de amora, olha aqui uma frutinha aqui ó, olha ali ó, vou arrancar ela, aqui um pezinho de gengibre, aqui um mais um pezinho de amora, um boldo, olha aqui ó, uma aloe vera, a babosa né, estão aqui gente, olha meus cachorrinhos, o lobinho e a abelinha, estão aqui gente ó, beleza né, e mais essas minhas palmeiras aqui, aqui uns pés de couve que eu plantei, uns pés de aipim por aí, estou feliz que eu estou com um espaço grande, aqui minha parapronópolis, aqui tem um pé de mamão, olha aqui ó, aqui ó, aqui ó, o meu pezinho de, ah, me faltou, ah, está me fugindo, ah, ó, está cheia de flor, depois eu lembro o nome dela, ah, olha aqui meus pés de aipim ó, olha aqui bem pequenininhos ó, eu plantei aqui nesse pneu, ah, tem mais alguns pezinhos por aqui, ali também tem um pezinho de aipim, aqui ó, olha aqui esse pezinho de aipim aí, olha aqui, ah gente, ó, esse aqui também, aqui ó, aqui também tem um pezinho de aipim, lá também, um pezinho de bergamoteira, aqui, aqui é a árvore da fortuna, dizem que é, não sei né, então, olha aqui o meu pezinho de sapoti, já está dando flor, flor, onde é que eu vou, onde é que eu vi aqui, aonde, vou mostrar para vocês, agora ela, ali ó, aqui ó, vem aqui ó, tem uma, tem uma florzinha, então ela está cheia de florzinhas bem pequenininhas assim, quando ela estiver maior, eu vou mostrar para vocês, eu vou gravar e vou mostrar, aqui tem um pé de tomate de árvore, aqui gente, as minhas flores, ó, ó, olha aqui ó, e aqui essa beleza segura, olha, eu vou mostrar para vocês, olha aqui, como é que ela está, coisa mais linda, dando florzinha, dando flor, então, aos poucos eu estou arrumando a minha, a minha horta, que estava um pouquinho, depois da pandemia, ela ficou meia jogada, né, mas agora, se Deus quiser, ela vai começar a florescer, eu vou, eu vou começar a cuidar delas, né, e assim né gente, é mais um vídeo que eu fiz, eu quero compartilhar com vocês, né, aqui tem uma fruta da, da Hora Pronoblis, olha aqui ó, coisa mais linda, né, ela dá fruta, disse que é muito bom, eu já comi uma, agora eu não me lembro muito, como é que eu gosto, parece que ela é bem docinha assim, eu comi desse mesmo pé aqui ó, aqui tá ó, a Hora Pronoblis, eu sempre apanho uma para comer, eu vou arrancar uma aqui, é muito bom, eu tenho bastante, mas eu sou meio desdeixado, olha aqui as minhas galinhas ó, oi galinhas, oi, calma aqui para vocês ó, então elas ó, estão tudo tranquilas, lá está o galinheiro, olha, tudo tranquilo, aqui a Belinha come aqui em cima ó, já viu essa cadela, essa cachorrinha é safada, ela só come aqui né, safadinha mesmo, ela tem mais mania dela né, como as pessoas tem, as cachorras também tem, tá, gente, eu esqueci do nome dessa minha planta aqui, mas eu vou me lembrar e depois em outro vídeo que eu vou fazer, eu vou dar o nome dela, certo, desculpa né, mas eu vou, eu vou me lembrar, tá, então eu, ali as flores da, do, essa flor aqui é do Guaco, bacana né, é do Guaco, aqui tem um pé de maracujá também, tá trempando aqui, tá bonito, olha aqui, maracujá, e outro vídeo que eu vou fazer, ali no outro terreno, do outro lado lá, do outro lado, eu tenho um pé de, dois pés de chuchu, então coisa mais linda, eu vou mostrar para vocês, tá gente, então, isso aqui foi mais um vídeo, espero que vocês gostem, curtam o meu vídeo, certo, para crescer o meu canal, tá gente, e se inscrevam no meu canal, certo, tá, obrigado, até a próxima, tchau, fiquem com Deus.